Fala aí pessoal, aqui quem fala é o FFGAMES e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa aclamada mítica série de Halo 5 Guardiões Então vamos lá pessoal, espero que estejam gostando da série e vamos continuar na missão 11 parte 10 Parte 10? Deixa eu ver, pulou duas, é parte 10, não parte 9, então vamos lá, vamos lá Eita, não me lembro dessa missão não hein pessoal, não me lembro, não estou me lembrando Lá vai o Constructor Quando ativar o Gaglia, vamos para a Sunaya, reportem para a Palmer Spartans, o Constructor parece trabalhar como planejado, mas pode levar um tempo, a Palmer estava procurando vocês Não, não me lembro desse negócio não, mas nós voltamos então para a nossa base aqui Todo mundo tranquilo, deixa eu ver se aqueles grunts e aquele elite ainda estão conversando Como é que está o andamento aqui do barulho Os dois estrelas estão ali Cuidado Spartans Olha todo mundo aqui, olha isso Os drones, isso daqui são tudo Esses drones enchem muito o saco Eles são tipo um monte de grunts De grunts Olha isso, nossa Se essa for a missão que eu estou pensando, vocês vão pirar Que agora é a conclusão da nossa saga chamada Espadas de Sun Rios É, na verdade Eu que criei isso Mas é a conclusão da Guerra do Cobra Contra nós O árbitro e a gente E a gente todo amigo Partos Eu vou acessar esse bagulho aqui Acho que essa missão vai ser mais rápida Eu não sei, vamos ver Talvez não Eu acho que é maior Do que as outras Ah, tá bom Então o cara está agradecido ali Porque quase morreu por uma torre Vamos ver que tem que ir lá Falar com a Palmer Palmer agora está conversando com o pessoal lá O árbitro Seguindo na cabeça do povo Então começamos antes Esperei tempo demais para perder essa oportunidade O árbitro fica parado Eu zoando Eu sou zoeiro Subindo na cabeça de um cara Com uma armadura bizarra Que vai ficar com raiva E vai me arrebentar Vamos subir na cabeça desse cara Vamos subir na cabeça da palma Parece que tem um negócio aqui Não parece? Meio esquisito Parece um parkour Isso daqui É um parkourzinho Anitta, você está vendo Dá para subir na cabeça da palma E a gente pula aqui Só ver se vem, vem, vem Não dá Tá bom Agora é a batalha final Osiris, venham ver isso Estou usando essa estrutura Para carregar a gravação de Meridian No Constructor Estejam prontos para ir Quando eu der o sinal Aguardando, doutora Fiquem confortáveis Pode demorar horas Retira o que dizem Está indo para Sunai Em direção ao Gard Árbitro, é agora O tamanho Nossa, mano Árbitro, é agora Que massa isso Mas vamos Hoje o Covenant cairá Sunilio estará dentro Nossa Você sabe o que fiz para criar os Spartans Foi em nome do bem maior Doutora, não temos tempo A Cortana é feita de uma matriz da minha mente O domínio lhe dá um incrível poder Eu entendo Spartanlock Faça-a parar Mas Traga a Jon de volta pra mim Ela foi muito pegada Com o Master Chief Ela é muito pegada Com o Chief Nossa Deve estar lá Osíris Formação Todos prontos Na verdade Tanaka, faz um favor Fala umas palavras Foi um longo caminho Ainda não acabou Vamos dar um bom salto Como planejado E cuidar dos idiotas Como se deve 90 segundos para o desembarque E que o Bucky pague a primeira rodada Quando acabar Se a gente sobreviver Eu compro o bar todo Esquadra os íris Sinal verde Sai, não esqueçam do feedback nesse vídeo também Quero saber o que vocês estão achando da série Quero melhorar O que eu estou precisando aí Para ver o agrado de vocês Ai, desculpa Ai, parça Esses parça Ai, quase matei o cara Não avisa, não Cadê você Essa sem vergonha Com a visão Olha o árbitro O árbitro também Usa a arminha dele Vocês vão ver A espada do árbitro A espada do árbitro Ela te deixa invisível Ela te deixa Duas vezes mais rápido E simplesmente A espada Vamos lá Olha a espada dele Só que isso daqui Não deixa ele com nada Não sei Só no No Só no Guardiã Que é isso Ai, comida Cadê? Ok, Spartans Temos um longo caminho Até o guardiã Irmãos, né? Bendito Ia subir aí Vê se não dá Não Isso é ser Inimigos pela porta Não O cara sai correndo Enquanto faz Como vamos saber se o plano da roça funcionou E o Constructor fez o que devia O Guardian vai se mexer Só temos que chegar perto pra subir nele quando começar Espadas de sanguílios Todas as naves reportem Cãos na estação Viu uma plataforma antiaérea Destrua Dê espaço nas espadas de sanguílios Passagem da estação Revolução da estação Todas as naves Concentrem o fogo nas forças aéreas Vamo lá A gente tem uma ideia Será que vai? Não sei se vai Deixa eu montar esses dados Não aguentei todos Deixa eu ver se eu consigo Uma armandada Que é um PM, né? Que é um PM Tô pedindo Pra você morrer Pra você não morre Olha o tanto Pra você que era um vidro Super rápido Se fosse um vidro Eu estaria não ferrado Não sei o que isso tem a ver Mas Não Tem que mirar bem na mão Esse safado aqui Que daí ele vira purê Como então se faz isso? Ah Proxão Proxão Opa Ai, ai, cai Um Olha isso Olha o céu Olha lá as explosões Olha tudo isso Nossa São incríveis Eu ia ver se a Band Ia fazer uma coisa dessas Zoeira com a Band A Band não ia inovar A Reino nunca Eu nunca admiti Prefiro a 343 agora 343 evoluir o Reino Tirou a Reino O que todo mundo sempre quis A Reino É tudo que todo mundo sempre quis Agora O que fez É, foram mesmo A 343, quer dizer, a Band É continuando aquela mesma coisa Lá de Eu fiz movimentos Eu fiz movimentos Já Daqueles pulinhos E da cara de todo mundo feia E o árbitro ia continuar usando a armadurinha Dele Um pouco emboladinha Que a outra é melhor Tá vibrando Onde é que eu tenho aqui meu rosto Pra cá Vamos lá Acho que 3, 3, 4, 3 Cápsulas de inserção Deixou muito mundo Ai, tá vibrando tudo Vocês tinham que ver como é que é isso Vibra tudo Eu não consigo mexer Continuem, temos muito o que fazer Olha, o que que é Mais defesas aéreas Desativem Ah, por que que eu sou Ah, não sei que era uma elite de luz Errou Ó, foi metade do pente Já é Sucint Ó, aquele jeito Acho que isso é mais ruim Não sei de onde Mas eu tô achando munição Pra essa arma Vem aqui Ai, ai Olé Vamos corpo a corpo Ah, ganhei uma espada Obrigada Eu não vou matar ele com uma espada Vou atacar isso daqui Vamos ver o que eu consigo fazer Com isso daqui Pouca munição Mas vai, né Uma espada Sempre bem vinda O que que nós temos que fazer Ali Mais uma torre Peraí, tudo dá um jeito Um por cento de munição Ah Dez por cento Espadas de sanguíris Outro ganhão destruído O que que eu fui fazer Positivo, Esparta Todas as naves Os espartas abriram mais espaço aéreo Avance e marque em presença Não é mais baixa Não vou nem me surfen Abre Reforços na porta Abre Tchum 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 Oh meu, quase pra lá. Somiu. Rússia, grudaram uma granada na bunda ali. Ficou bem que ele tava com a armadura travada aqui, daí você não viu. Ih, vai dar treta, eu tô vendo. Já tô vendo tudo. Ah, droga. A doutora Ross disse que o plano funcionaria. Confio nela. Três canhões. Devulbem logo. Nossa carona vai embora. Ah, esse daqui que eu tentei assassinar. Lá de novo, não encostam. Canhões. Canhão abatido. Ótimo, faltam dois. Ah, aquele canhão. A polícia tá atirando em mim. Tipo, sei que era um canhão de combustível, algo do tipo. Ah. Mas eu vou quase matar um lanche ali, vai estar meio assim. Escolinha do grande, vai embora. Não falar nada pra não dar flag. Shhh. Olha o roro. Ah, não. Alguém ajuda, veio. Caiu, caiu. Vão ajudar. Proveio no funaio. Só sei de atacar. Tchau. Tchau. Niii. Nini. Vem. Ah. Vai me o quê? Ah. Verdade. Desliguem os canhões. Tem que eu te matar. 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 Ah, tem mais um canhão. Desculpa, tô com as mãos cheias. Deixa comigo. Entendido. Ai, porcaria. Morre, tô sem bala. Aê. Segundo pé, eu já fui. Só falta um. Tem que ter umas armas aqui sem nada. Arma civil ao seu propósito. Vou te fazer cair. Ah, agora sai correndo, né? Meu Deus do que Deus ali. Acho que tá motivado. Ah, tem mais uma lá. Não errou. Cadê a fonte de energia desse canhão? Último canhão abatido. Bom trabalho, Spar. Não sei. Pergunta pra mim. Árbito. Ganhou os desligados aqui. Esse piado está ficando velho. Não é tão legal. Ah, engraçado eu ficar com esse negócio. Ele tá vivo quando eu dou... Ah. Entendido, árbitro. É um... Sou pro inglês. Isso daqui é um souro. Aqui. Olá, de novo. Que que é isso? Estão gritando aqui. Quem que tá gritando? É um Grunt, meu Deus. Olha ali. Ô, Grunt. Vamos pegar ele. Pode ir. Vocês precisam de outro caminho. Ninguém mandou gritar. Existe uma passagem aí até o subterrâneo de Sunayo. Isso vai dar acesso direto ao Guardian. Ah, ele correndo. Obrigado. Vamos lá. Desculpa, Grunt. Osíris, encontrem a passagem que a Magie falou. Ih, vem matar ele, não, hein? Ah, todo mundo ficou olhando com ele. Tá com dó dele. Vamos matar ele? Ó, um suco inglês. Nossa. Ó o meu suco inglês. Aqui, cê trouxa. Viu o meu suco inglês? Ó, os gruntes estão meio desmorteando. Eles estão ali sem fazer nada. Próxima vez eu sou assim, mano. Eu tenho um suco inglês. Eu tenho um suco... Ah, tem aqui ali, hein? Alguém me dá uma espada? Moço, me dá uma espada. Senão eu vou te dar um suco. Como é que eu quero mais foda? Não tem nada de munição. Deixa eu ver se eu consigo trocar com alguém essa arma. Cara, troca. Não, não reflete com a tempestade, não. Só nos reflete com a tempestade. Ó, tem mais ali. Vamos ver se eles estão com a arma boa. Tive uma ideia. Eu não consigo pegar a espada, por quê? Por quê? Porcaria. Todo mundo no elevador. Tá sem munição. Cadê? Árbitro, vamos para o subterrâneo. O cara teve a sua espada na mão. É morrendo. Ele libera uma série de explosões de choque. Se tirar as naves do caminho em tempo, Covran vai ser atingido. Vitória e honra não nascem de sementes receosas, Spartan, Locke. A sua colheita será grande. Quando vir o Tiff de novo, mande minhas saudações. Claro, senhor. Legal, Locke. Que bem, amor. Não confie um Sanhele falar com um humano assim. Vou tentar não levá-la. Pela primeira vez que eu joguei Reino 3, Odessa e Tempo, eu não sabia nada. Eu tinha um tom. Faz tempo, já faz muito tempo. Daí eu parei de jogar, dei pro meu primo. Meu Reino 3, Odessa e Tempo. Daí, depois disso, passou o tempo, eu fui ver lá na E3, que tava passando, eu testei pelo Xbox 360, e eu vi tal trainer de Reino 5. Daí eu fiquei doido. Eu falei, ah, lembra desse jogo? Que eu joguei lá um... Jogo menor. Isso aqui é? Tô contando isso daqui. E daí eu falei, né, que quando eu ia ter um Xbox One, quando eu tivesse Xbox One, eu ia querer ter um Reino 5. Tudo bem, né? Ficou ali. Daí eu comprei o Reino 3. Daí eu comecei a entender mais a história. Só que no Reino 3 eu não entendia muita coisa. Eu entendia 10% da história. Hoje eu entendo 50, 60, 60. E daí eu não entendi nada. Daí quando aconteceu aquela cena lá do árbitro com a gente, daí eu não entendi nada. Eu pensei que era os ruts dos ruts. Eu não entendia nada. Hoje eu já entendo tudo. A emoção é a mesma. Quando a gente joga Reino 3, eu joguei na Master Chief Collection. Nossa, muito massa. Agora vamos voltar na missão aqui, que eu até me perdi. E aí eu perdi. Não? Minha voz. Um dia o meu amigo pensou que eu era do sertão, por causa que eu falo perdi. Não sou, não. Só pra vocês saberem. Ah, droga. Tomar banho, mano. Só ver se eu tô gravando, porque sempre eu, talvez... Não, não vê, gente. Pode. Ver se a memória não tá cheia, não. Tem 2 GB ainda, nossa. Tem bastante. Vamos continuar aqui, né, pessoal. Focar na missão. O que já tá acabando, né? Ah, sim. O cara trocando porra. Nossa, mano. Vocês estão vendo esse negócio aqui? O negócio aqui. Tô olhando pra TV. Desculpa aí por colocar isso na tela. Desculpa, tá? Vamos lá, que agora eu não vou recomeço para nós. Já que eu morri. Eu sou burro. Ó. Mentira. Aqueles marcos estão me dando trabalho. Ah, ele levou um hit, mas... Alguém me ajudou? Peguei um. Ai. Ah. O que tá acontecendo aqui? Meu Deus. Ajuda o bloco. Ajuda o bloco. Ah. Cai, pelo menos, fora da linha. Da linha de tiro. Ih, uma granada. De novo. De novo. Ah, eu sou burro demais. Não, vamos pegar aqueles sniper. Aqueles sniper estão me recuando muito. Tô recuando muito por causa deles. Eu tô fazendo o caminho errado. Esse não é o projeto certo. O projeto certo é pegar os snipers. Desse jeito. Uma vez eu assassinei o Elite no ar. O que é isso? Foi tenso. Porque depois eu caí no buraco. Nem eu. Você. Você que tá me enchendo o saco. Você mesmo. Tá com medo, né? Tá com medo. Obrigado. Você é muito gentil. Eu sou arma. Você me deu sem não pedir. Pois é gentil. Nossa. Essa arma é muito fácil. Vou pegar esse panelo aqui. Porque eu já uso ele melhor do que o panelo. Ó. Tão vendo um tiro de cara lindo. Ih. Explodiram o negócio. Sem energia. Quem pega aquele caralho? Tem muita gente de um parabéns. Tem uns campers. Morreu. Porque aqui eu fui saído escuro. Conseguiu. Essa arma é muito boa. Porque eu fui escuro. De energia é tudo. O plasma em si é bom. Escutos. Qualquer tipo de escuro. Calma. Mas eu sei muito. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Eu. Já era. 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 Vambora. Se eu me lembro bem. Ah, hum, quase me matou. Ah, já era um? Ah, não é fácil. Acho que no Herói que seria mais difícil morrer. Vocês não querem ver o morreu o tempo inteiro? Até aí eu não ver. Ah, não morreu não, era outro que eu matei aqui. Acho que era outro que eu fiz. O meu tempo inteiro. Primeira vez que eu passei isso no Herói que eu fui me desistir. Fiquei nativo, preciso de ajuda. Vamos lá logo. Quanto vai atacar? Hunter, vamos. Hunter está batido. Fim da linha. Temos que voltar. Vamos lá, não deve faltar. Eu também conto um pouquinho sobre os Hunters na parte 2 da minha série lá no canal Matheus Grove, que é meu antigo. Vocês podem ver lá, mas não se inscrevam. Não se inscrevam aqui. Com todo mundo no elevador. Nunca mais vou postar nada lá, então. Vamos lá. Árbitro, é o Spartan Lock. Está ouvindo? Spartan Lock, está perto do Guardian. Estão matando todos. Árbitro! Isso não é bom. O Guardian deve estar perto agora. Você deve ajudar o Árbitro? Árbitro, mas sem o risco de perder o Guardian. Encontrar o Master Chief é mais importante. Nossa, coitado. Coitado do Árbitro, o pessoal lá com os amigos elites. Abre o porcaria, nós queremos ajudar. Nossa, está todo mundo morto. Coitado do... Nós acho que perdemos toda a diversão. Toda a diversão, olha seus amigos aqui. Não, cara. Por favor, não. Sei que não era nosso amigo. Acho que nossos amigos eram de preto. De azul, são do mal. Era de roxo para os Spartans. Nossa, coitado. Não! Coitado dos carinhos. Ah, o Jekyll e o Lans gritando por noite. Spartans! Spartans! Socorro! Socorro! Ah! Bom, morreu. Ali, no oceano. Guardian subindo. Árbitro, o Guardian está... Cuidado! Meu Deus! Não viemos tão longe para o Guardian fugir agora. Rápido, Spartans! Corram! Corram! Ah, não, para aqui não. Andem com cuidado. Com cuidado. Corrê está descendo. Sai! Ai, não, não, não. Cuidado! Ele vai! Sobe! Vai, vai, vai! Spartan! Direita! Direita! Corrê não é mais gigante. O que que é isso? Ah, esse é amigo. Esse é vermelho. Aqui é de amigo. Os vermelhos são os amigos. Os azuis são os imbecis. Nossa! Meu Deus! Estão me lembrando do que eu acho que o Spartan agora. O tempo está passando. Vamos perder a carona até o tiro. Correndo cá. Árbitro! Guarda-nos. E a árbitra? Ae sim, hein? Desintegrando-se, cara. Prometeus chegando! O Guardian está perto. Não podem nos deter agora. Não, esse daqui está morrendo. Subam no Guardian antes que saia. Não, cara. Não morre, não. Fica de boa, hein? Você está meio esquisito, né? Fica de boa. Vamos, Osiris. Estamos quase chegando ao Guardian. O importante é que o Guardian ainda não saiu. Ainda dá tempo. Está saindo de manchão. Agora eu não penso para os pés, não. Não, não. Se pelo jeito está bem. Ai. Tem de uma arma no japa. O que é essa arma? Oé, peguei. Boa arma. O arma que eu estou dando. Ai, quem que é isso? Ah, vai ver. Solta. Tem que ver para essa é mais reforço aqui. Isso é foda. Acabou. o árbitro gritando aí de ruim não tem porque ficar bem estressado por causa do meu corpo não estou estressado não tem porque ficar bem estressado morre, morre que drama, ah droga parabéns, eu sou burro vem, veio, vem nossa, quero desintegrar todo mundo quem vai exterminar quem agora, insisto árbitro, tudo bem ah, de novo não temos tempo pra isso, acabem com ele, Osiris de novo, mas eu já sei como é que detém eles eu só vi nas costas e grudava uma coisa chamada granada e esse barulho foi esquisito cuidem do ordem antes, concentrem o fogo, Osiris martei? já? sério? não é louco, muito fácil eu vou o que é um Gênesis? o que é um Gênesis? vamos lá então é até Gênesis, mas vai chegar em Gênesis um Garton ta indo embora deve ter um jeito Osiris, venham os traseiros estou indo com tudo, estejam prontos vai estamos a bordo segura abre os olhos doutor tá perdendo a diversão vamos lá duas vezes a gente tá contando? só uma chance é só falar, comandante já tudo limpo tudo limpo wow log log log, vamos cazem até o último hoje vamos extinguir o Govenant para sempre nossa meu deus incrível 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 sem palavras tô todo arrepiado sério então foi isso né pessoal no nosso episódio de hoje deixa eu parar aqui ó agora o Gênesis então foi isso espero que tenham gostado se vocês gostaram deixa seu joinha seu like que ajuda bastante na divulgação favorita compartilha com os amigos parentes família e com os amigos que gostam de videogame essas coisas hein e se se você tá curtindo a série e tal e quer saber mais das séries do canal acompanhar se inscreve aí no canal e eu vou indo nessa pessoal valeu por terem assistido então é isso tchau e falou